E aí meu pessoal lindo das delícias da Lu, hoje estou aqui para mais um vídeo e como sempre prometo a vocês que vai ser um vídeo muito muito bom, acima de tudo muito muito gostoso. Hoje eu vou fazer uma rosca, rosca de leite condensado, você bate todos os ingredientes aqui no liquidificador, leva para uma vasilha e vai colocando a farinha até o ponto, então venham comigo e siga no passo a passo esta receita. Meu liquidificador já está aqui e os meus ingredientes também, vai leite condensado, leite, farinha de trigo, óleo, ovos e uma pitada de sal. Então, primeiro passo, uma lata de leite condensado. Meia medida dessa do leite condensado de óleo. Vai também, né? Três ovos. E aí E vai uma medida de leite Juntamente com um pouco de água morna A água morna é para fazer o fermento Ajudar a crescer mais Posso de colocar água Para a massa ficar mais leve Porque o leite às vezes Deixa a massa ficar um pouco pesada E agora O nosso fermento Eu estou usando Dois pacotinhos desse fermento Que vai dar aproximadamente Uma colher Mais ou menos Eu estou usando Se você quiser usar Os tabletinhos É um tabletinho para essa medida E também uso Um pouquinho de sal Tudo que vai doce é importante E por uma pitada de sal Todos os ingredientes aqui Agora vamos bater Por aproximadamente Uns cinco minutos E já está pronto Aqui A nossa massa Já bati Bem batido No liquidificador Agora vou levar Para um recipiente Para misturar a farinha É mais ou menos Um quilo de farinha Tudo vai do tamanho dos ovos Tudo isso Então fica Vocês vão me acompanhar E vão ver o ponto Que a massa fica Geralmente é mais ou menos Um quilo de farinha Que eu uso E está aqui O ponto da massa E ela não gruda mais na mão Nem no fundo Da bacia Então É só vocês Solvarem ela bem E deixar descansar Por uma hora E depois Modelar as roscas E voltar Para deixar descansar Mais quarenta minutos Né Está aí o ponto da massa Eu gastei mais ou menos Um quilo Passou de um quilo Porque meus ovos Eram bem grandes Né Então passou mais ou menos Um quilo Mas aí Isso não é interessante O tanto de farinha Né Você que vai dar o ponto Que é esse o ponto aqui Ó Agora Eu vou deixar crescer E quando a massa Já tiver dobrado De tamanho Eu chamo vocês Para ver Eu modelar As nossas roscas Até E aí Estou de volta Para modelar As nossas roscas Olha o quanto Cresceu Que lindo Ficou Agora eu vou modelar Colocar ela aqui Nas nossas fontes Já estão preparadas Né Eu passei só Óleo Para as roscas Não grudarem E aqui agora está Eu vou modelar Cada uma E vou colocar aqui Deixar crescer Por mais 40 minutos Descansar Né Bom Então tá Então vamos lá Olha como ficou Ficou bem leve Não ficou aquela massa É dura Né Ficou bem leve Creio que a rosca Vai ficar muito fofinha Eu separo aqui Os tamanhos De tamanhos As bolinhas Tudo do mesmo tamanho Né Para ficar As tiras Para nós modelar Tudo do mesmo tamanho Então vamos lá Aqui eu abro Com a mão mesmo Né E aí Cada um faz o seu gosto Como eu gosto De fazer elas lançadas Vou abrir outra E aqui está Né Todas do mesmo tamanho Na mesma espessura Então a rosca Bem Legal Aí agora estão aqui E agora vamos Trançar ela Né E aí eu transei Minha rosca Cortar aqui Para ficar bonita E vou levar aqui Para a minha Forna Que já está pronta E aqui está E agora sim Eu vou fazer Com toda a massa Quando estiver pronto Para levar para o forno Eu chamo vocês Passam lá Quem não é assinante Quem não me segue Passe a me seguir Clica O sininho Para mais vídeos Como este E aqui está Prontas as nossas Roscas Olha que lindas Que ficaram Agora eu vou Caramelizá-las E depois Vou jogar Coco Ralado Por cima E fica Tudo De muito Bom E aí E agora, jogando um coco ralado. Para finalizar a nossa roscas. Mas ficaram perfeitas. Muito, muito macias as minhas roscas. Passa lá no canal. E segue. Coloca lá no vídeo. Tudo o que vocês acharam dessas roscas. Os comentários. Estou lá. Esperando por vocês. Até.